Fala aí galera amada, linda do meu coração! E aí galera, tudo bem? A receita de hoje é um bolo super airado, macio, eu costumo dizer que é o melhor bolo do mundo. É o bolo chifon. Hum, super fácil de fazer, o que dá trabalho na receita na verdade é na hora de incorporar e na hora de assar. Mas o resultado é maravilhoso, fica super airado. Gostou? Então vem comigo para essa receita porque é muito fácil. Muito bem então, a receita é muito simples, é uma receita base na verdade, que você pode ir reinventando outros sabores. Hoje eu vou dar um toque de laranja e raspas de laranja vai ficar delicioso. Você só tem que tomar cuidado na hora de desenformar e aí é claro, eu vou te dar uma dica super especial. Vamos comigo então. Primeiramente eu vou levar para a batedeira as gemas e o açúcar e fazer uma cremosa gemada, digamos assim. Até dobrar de volume. Dobrou de volume? Agora eu ainda continuo com a minha batedeira ligada e já vou separando os secos, que é a farinha, o fermento, o amido, mas não pode ficar muito tempo reservado. Sempre que você for fazer um bolo, é muito legal você separar os secos de imediato para poder utilizar, porque senão não vai adiantar nada você peneirar. Vai acabar umedecendo e aí, ó, não adiantou nada. Então, sempre que separar os secos, for peneirar, use logo de imediato. Muito bem, agora vamos para claras em neve. Gente, a quantidade de gema são sete. Agora, a quantidade de claras são nove claras. É isso mesmo. Nove claras. Para meia xícara de açúcar. E aí você vai fazer uma clara em neve. Olha quanta clara, gente. Vai ficar muito fofa, muito show essa massa. Super deliciosa. Música 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 O primeiro passo é pegar essa gemada e ir misturando sempre alternando. Gemada com os secos aos poucos e a parte líquida. E depois que isso tudo estiver bem incorporado, eu estou aqui mexendo com um fuê, que é um batedor de arame. Mas se você não tiver, pode ser também uma colher de pau, tá bom? E logo no finalzinho eu vou alternar com um pouquinho de claras em neves e depois vou misturar toda essa receita nas claras em neve. Ficar super maravilhosa e volumosa. Vem comigo! Música 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 Muito bem galera, o grande segredo dessa receita é que você não pode, não pode de forma alguma untar a sua forma. Porque eu quero que o bolo cresça e depois que ele não abaixe. Mas aí, para você desenformar, é um grande truque que eu vou te ensinar. Você tem que ainda virar a forma de ponta a cabeça logo assim que ela sair do seu forno. Só que aí, eu vou colocar algumas coisas para suspender essa forma, para que ela não fique encostada na minha bancada, tá bom? Aí você vai deixar ela esfriar naturalmente, quando ela estiver totalmente fria. Aí sim, eu vou passar uma faca na forma para que o bolo venha soltar e ó, fica essa belezura aí que você vai ver. Preste atenção. Música Música Agora eu vou dar uma polvilhada de açúcar de confeiteiro. E se você quiser fazer uma decoração com raspas de laranja, fiquem à vontade. Música Não precisa fazer também essa receita com laranja. Você pode fazer com suco de limão ou até mesmo somente com leite. Você pode reinventar. E também na versão do chocolate. Opa! Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, a receita completa... Música 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 Gente, muito obrigado. Eu estou com água na boca, essa massa fica muito airada e ó, super macia, gente. É a melhor do mundo, hein? Aproveita, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, favorita, dê o seu joinha e deixe teu comentário aqui embaixo. Essa semana são receitas de bolo. No nosso próximo episódio tem massa amanteigada. Gostou? Então, te espero, hein? Um beijo bem grandão no coração. Papai do céu te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau.